Olha, e ainda falando de saúde, capitais e várias cidades do país realizaram o dia D de vacinação contra a gripe e a covid-19. Também foi uma oportunidade de colocar em dia a imunização contra doenças, como por exemplo, poliomielite, sarampo e a rubéola. Em Goiânia, o foco foi o combate à gripe, que já matou 16 pessoas no estado só este ano. A dose da vacina contra o vírus influenza causador da gripe já estava liberada para todas as pessoas acima de seis meses de idade desde quinta-feira na capital. Hoje, a liberação foi ampliada para todo o estado. O objetivo é imunizar 90% da população em Goiás. A Secretaria Estadual de Saúde alerta para a baixa cobertura vacinal atingida até o momento. No primeiro mês de campanha, Goiás imunizou apenas 30% da população esperada, o que contribuiu para o aumento no número de casos graves da doença e no número de mortes entre pessoas fora dos grupos de risco. Temos um grande quantitativo de óbitos em faixas etárias que não está contemplado pela vacina. Tivemos óbito em pessoas de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e isso preocupou bastante. Então, exatamente por conta disso, dessa faixa etária, esse desvio de casos e de óbitos dessa faixa etária elencada para vacinação de influência, foi ampliada a vacinação. Neste sábado, dia D de vacinação, 900 postos aplicaram as doses. A vacinação é a coisa mais importante que a gente tem. A gente está vendo mortes acontecendo por conta de gripe, mortes acontecendo por conta de covid, e a arma que a gente tem para isso é a proteção e a vacina. Então é necessário, muito necessário. Foi chegando e a vacina, não tem nem dois minutos que eu estou aqui, ué. Carla aproveitou para levar a filha de 3 anos, e as duas voltaram para casa protegidas. Ah, essa gripe é bem severa, né? Então, assim, é bem importante a gente se proteger sempre, né? E a vacinação é vida, né? Aos 74 anos, Jazon não descuida. Está com todas as vacinas em dia. Se a vacina está aí, é para o benefício da população. Eles não iam arrumar um produto que ia causar problemas às pessoas. Então a gente tem que vacinar, tem que se proteger. Ana mostra o cartão de vacinação que mantém há anos. Hoje se imunizou contra gripe e covid. Além de prevenir a minha pessoa, eu estando vacinada, eu fico mais tranquila no meio da população, porque também estou fazendo a minha parte, protegendo a eles. Em Porto Alegre, 115 postos de saúde receberam a população. A vacina oferecida em todo o país é eficaz contra três tipos de cepas do vírus influenza, a AH1N1, a AH3N2 e linhagem B. Em São Paulo, 470 unidades básicas de saúde estiveram abertas durante todo o dia. Na capital mineira, o objetivo também foi ampliar a cobertura vacinal, que está abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, principalmente para o público acima de 60 anos. Até o último balanço, pouco mais de 200 mil doses tinham sido aplicadas.